Abra sua Bíblia comigo irmão, Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 E depois nós vamos ler também segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 14 e versículo 15 Diz a Bíblia em Ezequiel 36, 26 está escrito assim Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne Segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 14, versículo 15 A Bíblia diz Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto Um morreu por todos, logo todos morreram E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Amém irmãos? Poder estar assentados carinhos, aleluia Sobre essa questão da nossa área abençoada, perigosa, imprevisível Que figuradamente a Bíblia fala que é o coração Coração que mais tem a ver com a mente, com o entendimento E quando nós vemos Deus falar dessa forma com o seu povo De uma forma que na época nunca teria a visão que nós temos hoje Quando fala, tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne Hoje logo a gente já imagina um transplante E sempre que corre uma notícia Que houve um transplante Já se sabe que alguém morreu, não é? Se houver um transplante de coração Ninguém tem dois corações para doar um Se alguém recebeu um coração por transplante Já se sabe que alguém morreu Para que aquela pessoa pudesse viver E o texto de 2 Coríntios parece que dá esse entendimento De que Jesus morreu para transplantar para nós a sua vida Na Bíblia, sangue tem muito a ver com vida Em algumas linguagens, algumas vezes ali fala sobre vida E parece que Jesus morre para transplantar sua vida para nós Para nos dar esta vida que ele perde temporariamente por três dias Por três dias ele perde a sua vida para nos dar vida Ao terceiro dia ele ressuscita Não dependendo mais dos recursos que outrora ele dependia Porque ele recebe agora um corpo completamente transformado Aleluia! Meus irmãos E não quero me ater diretamente ao assunto de Israel Porque isso tem a ver com Israel Espalhado entre as nações Contaminado entre as nações E o Senhor disse que os traria de volta E para esse retorno a Deus Deus teria que dar a eles um espírito novo E um coração novo Porque da forma em que eles estavam Eles não podiam retornar a Deus É como se Deus estivesse dizendo Eu vou vos converter de novo Eu vou trazer vocês de novo para mim E meus irmãos Nós acabamos por entender Que esse transplante de coração falava da dureza Porque tirarei de vós o coração de pedra E vos darei um coração de carne E é interessante que toda dificuldade de Deus Está na área do relacionamento De conseguir comunicar-se com o íntimo do homem Com a parte nossa mais íntima Com o nosso interior E justamente por isso Deus usa esta linguagem do coração No coração está o meio pelo qual ele tem acesso Ouvimos e alimentamos o nosso coração Se dermos ouvido a voz de Deus O nosso coração nunca irá se endurecer Porque é a resistência a sua palavra Que vai endurecendo o nosso coração É resistir a sua voz É resistir a sua voz profética Que traz esse endurecimento de coração E parece que Quando Deus está dizendo Vou dar a vocês um novo coração Ele está dizendo Eu vou dar a vocês um coração que influencie Um coração que leve parte de quem eu sou Que leve parte do que eu sou como Deus Para o interior de vocês E eu estava Quando eu trouxe a mensagem um tempo atrás Eu li um artigo Sobre um médico dos Estados Unidos E esse médico Ele fez muitos transplantes E ele mesmo foi transplantado Ele tinha câncer de medula E ele foi transplantado a sua medula E nos estudos que ele fez Em mais de 150 pessoas Todas as pessoas que receberam Essas 150 pessoas entrevistadas Que receberam os transplantes E principalmente transplantes de coração Receberam influência Das pessoas que foram transplantadas Algumas Com influências fortíssimas E ele Chamava isso As células De qualquer parte do corpo Transportada Estas células Traziam memória No estudo deste médico Traziam uma memória Que não tinha nada a ver com a mente Com os pensamentos Trazia E quando era colocado naquele corpo Trazia parte daquilo Que a pessoa era E eu comecei a meditar sobre isso Muito tempo atrás E parece que Deus Estava dizendo Eu vou colocar em vocês Algo que é meu Para que A minha influência Venha sobre vocês Aleluia É por isso que gente Que nunca que pensava No céu Recebe Jesus E começa a pensar No céu Pessoas que nunca Tinham imaginação Em se guardar Do pecado Começa a se guardar Porque ele recebe Algo de Deus Algo que o Senhor Nos dá Não tem como Ele trabalhar No nosso coração Antigo Sem primeiro Ser transformado Mas mesmo Pessoas Irmãos Que foram transformados Podem ter Seus corações Endurecidos Como foi o caso De Israel Israel Teve seu coração Endurecido Endurecer o coração Irmãos É uma parte De livre-arbítrio É uma parte De minhas decisões De minhas escolhas Em Zacarias Capítulo 7 No versículo 12 A Bíblia diz Sim Fizeram o seu coração Duro Como diamante Para que não ouvissem A lei Nem as palavras Que o Senhor Dos exércitos Enviara Pelo seu espírito Quando ele envia Sua palavra Pelo seu espírito Aqui para essa terra Ele envia Por alguém Por meio De alguém Por meio De seus profetas Por meio De homens Que o representam Mediante Os profetas Que nos precederam A Bíblia diz Daí veio A grande ira Do Senhor Dos exércitos Meus irmãos Quantos sabem Qual é a pedra Que corta diamante Você sabe não O próprio diamante Para você lapidar Um diamante Só tem uma forma Você precisa ter Um esmeril Feito de fagulhas De diamante Porque só diamante Lapida diamante Nada mais Não existe aço Não existe nenhum tipo De material descoberto Que possa lapidar O diamante Senão o próprio diamante Olha a resposta No Salmo 51 Versículo 10 Cria em mim Cria em mim Ó Deus Um coração puro E renova Dentro de mim Um espírito inabalável Não me repulse Da tua presença Nem me retires Do teu santo espírito Resistui-me A alegria Da tua salvação E sustentui-me Com um espírito voluntário O salmista está orando E dizendo Senhor Não deixa Que o meu coração Se endureça Mas é interessante Irmãos Que a resposta De Deus A resposta De Deus Para Israel Com o coração Duro É Que o Senhor Se endureceria Para eles Porque a forma Que Deus encontra Para trabalhar Um coração duro Como diamante É se endurecer Como diamante Para que esse coração Seja trabalhado Por este Deus Que não quer Desistir de nós E por isto Essa questão Do livre-arbítrio O próprio Israel Diz a Bíblia Que eles mesmos Fizeram o seu coração Duro Como diamante Para que não Ouvissem a lei Nem as palavras Do Senhor Dos exércitos Pelo seu espírito Mediante Os profetas Que nos procederam Então Deus Para trabalhar No coração deles Foi bem difícil Meus irmãos E é interessante Porque as vezes Nós conhecemos E convivemos Com pessoas Que insistem Na dureza Do coração Em resistir As vezes A palavra de Deus De resistir As vezes A forma como o Senhor Traz a eles A sua palavra E a sua mensagem Mas como é bom Quando nós somos Quebrantados Para ouvir A voz do Senhor Como é bom Quando diante Da voz de Deus Nós nos quebrantamos Não importa Se seja Uma criança Pregando Não importa Não importa se seja Um jovem Uma adolescente Mas nós estamos Prontos a dizer Fala Senhor Porque o teu servo Ouve Aleluia Não importa Quem esteja falando Mas importa É que nós Em nosso coração Possamos ter Um coração pronto A nos quebrantar Diante de Deus Em Hebreus No capítulo 3 Versículos 7 e 8 A Bíblia diz Assim Assim pois como Diz o Espírito Santo Hoje Se ouvirdes A voz Do Senhor Não endureçais O vosso coração Como foi Na provação Do dia Da tentação Do deserto Toda a vontade De Deus Irmãos Ela é relacional O Senhor Tem desejo De se relacionar Conosco E tudo Que Ele quer É No momento Que eu ouço A sua voz Que eu não endureço O meu coração Mas que eu amoleça O meu coração E diga Senhor Eu estou aqui Para ouvir A tua voz E para atender O teu chamado E para atender O teu pedido E para obedecer A tua palavra Para obedecer A tua voz Eu estou aqui Diante de ti Queridos Em Romanos 5 e 5 A Bíblia diz E a esperança Não traz confusão Porque o amor De Deus Está derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Que foi dado Por Ele Tudo que Deus Tudo que Deus quer É encontrar Um coração Onde Ele possa Derramar O seu Espírito Santo Ele quer encher O nosso coração Desse amor O Espírito Santo Tem para distribuir A cada um de nós E por esta razão E por esta razão Ele vai trabalhar Para que o nosso coração Seja mudado Seja mudado Seja transformado Que nós nos tornamos Pessoas quebrantadas Diante da sua presença Meus irmãos O coração O coração O coração não se endurece Há pessoas quebrantadas Há pessoas quebrantadas Há pessoas que conseguem Irmãos Dormir a noite toda Brigado com a própria esposa Tem pessoa que consegue Fazer uma discussão Virar as costas E ir embora Como se nada Tivesse acontecido E no outro dia Acordar normal Ir trabalhar Viver a vida Como se nada Tivesse acontecido Tranquilamente Isso não é bom Não é um bom sinal Irmãos Desentendimentos Tem que nos desinquietar Problemas Tem que tirar a nossa paz Não dormir Quando tem um problema É ruim Não É bom Irmãos Perder o sono Quando discute Com o filho Com a esposa Com o amigo Isso é bom É um sinal bom Se isso acontece com você Dê glória a Deus Porque você é humano Teu coração está bom Você ainda tem sentimentos Que palpitam dentro de você Que ainda dizem Não dá pra continuar Desta maneira Agora irmão Se você consegue Desentender e continuar Tudo bem Não perde a calma Frio Tudo continua do mesmo jeito Mesmo sabendo que tem Alguns problemas na cidade Alguns problemas do corpo de Cristo Alguns problemas até mesmo em família E nunca Tira tempo Para consertar Não tira tempo Para ter uma conversa Para pedir perdão Se for necessário Eu vou conviver Assim mesmo Não consigo olhar Para aquele irmão Não consigo olhar Para Para O meu amigo Não consigo olhar Para Um membro da família Mas vou seguir a vida Assim mesmo É tudo que o diabo quer Para ir criando uma camada De endurecimento no coração Esses tempos atrás Nós ouvimos a notícia Que a minha A minha sogra A mãe da minha esposa Ela começou Os médicos disseram Que o coração dela Começou a endurecer Enrijecer E Ela tem um Uma dificuldade Que de repente Com o passar dos anos Pode ser Que aquilo possa se agravar E eu Comecei a levar isso Para o lado espiritual Começa a endurecer Partes deste coração E áreas da vida Que a gente começa A não ter mais Muita sensibilidade A gente passa A não ter muito mais Sensibilidade Para consertos A gente passa A não ter muita Sensibilidade Para perdão Sensibilidade Para Dar perdão E para pedir perdão E a gente vai Seguindo a vida A si mesmo Irmãos O Espírito Santo Ele nos chama Hoje Para refletir Sobre como está O nosso coração Aleluia Quanto tempo Você consegue ficar Em casa Obrigado Quanto tempo Você consegue ficar De mal com alguém Ou você já acostumou Com isso Porque a vida toda Afronta as pessoas Desafia um Desafia outro Briga com um Briga com outro Discute um Discute com outro E a tua vida toda Foi assim Você acha que o céu Está alegre Com você Ou comigo Se a nossa vida Se comporta Desta maneira Você acha que Deus Está alegre comigo Ele está conseguindo Trabalhar no meu coração Se o meu coração Perdeu a sensibilidade Para os consertos Não Não Ele não está É por essa razão Que Deus tem um Tem uma forma De trabalhar na minha vida Uma forma de consertar A minha vida Ele tem uma mesa De cirurgia Pronta Para que eu possa Dar uma permissão E dizer que o céu Se abra sobre a minha vida E que haja uma cirurgia Na minha vida De transplante Porque eu não quero mais Viver dessa maneira Aleluia Quantos estão comigo Aqui neste culto Você está comigo Amém Amados Nossas reações No mundo espiritual Dependerá De como está Meu coração A Bíblia Sagrada Diz Nos Salmos 27 Versículo 3 O salmista Diz Ainda que um exército Me cercasse O meu coração Não temeria Ainda que a guerra Se levantasse Contra mim Nele Eu confiaria Quando o nosso coração Está bem com Deus Irmãos É coisa boa demais Porque você Não teme As coisas que se levantam Os males que se levantam As dificuldades Que se levantam Os processos Contra a nossa vida Nós ficamos firmes O nosso coração Está confiado no Senhor Mas quando A confiança minha É puramente humana Realmente vai ter Alguns momentos Que eu vou Ficar abalado Sem condições De enfrentar As situações As dificuldades E os problemas Por isso Que tudo No mundo espiritual Tem a ver De como está Meu coração Na hora Na hora dos processos Na hora dos processos Dos problemas Das dificuldades Escute bem O que eu vou Te dizer Virá na mente Na consciência Tudo que há de errado Na hora que vem Realmente Os momentos decisivos Os momentos decisivos Da vida Os momentos Mais complexos Da vida Eu vou lembrar Irmãos De mágoas passadas Eu vou lembrar De coisas Não consertadas Eu vou lembrar De coisas Malfeitas Vou lembrar De ofensas Vou lembrar De mentiras Vou lembrar De coisas ruins Mas não é isso Que é pra acontecer Conosco Isso não é pra acontecer Em momentos De decisão Não Isso é pra acontecer Diariamente Diariamente Eu preciso lembrar De ofensas Diariamente Eu preciso lembrar De coisas Que eu preciso Consertar Porque todos os dias O Espírito Está trabalhando Pra que eu possa Me tornar Mais parecido Com Jesus A cada dia É pra isso Que o Espírito Santo Trabalha em nós Pastor O pastor Está pregando aí É o perfeito Não irmãos Eu sou cheio De problemas Lutando como você Pra melhorar A cada dia E cuidando Pra que o meu coração Não comece A ficar duro Não comece A ficar insensível Porque as vezes Dificuldades Enfrentamentos Calúnias Dificuldades Vão Querendo Nos tornar Frios Insensíveis As vezes Os problemas Que se enfrentam Todos os dias Vai fazendo As pessoas Ficarem mais duras Mais difíceis De lidar Mas em nome De Jesus Que nada Roube A sua sensibilidade Diante De Deus Eu conversei Com um amigo Meu Que o filho dele Era um menino Bem tranquilo Bem tranquilo E ele foi Fez Fez o curso Para a polícia militar E entrou como Já entrou como Alguém lá Do alto escalão Entrou como sargento Sei lá o que que era lá E ele disse Que o filho dele Começou a treinar Tem militares aqui Tem quantos militares Aqui hoje Tem militar Tem mais de um Tem um Tem mais alguém Tem mais um ali E ele disse Que o filho dele Começou a fazer Os treinamentos Na polícia militar E ele começou A perceber Que o filho dele Foi ficando Frio Não muito sensível Não sensível A lágrimas Não muito sensível A reclamações Da mãe Às vezes que Falava alguma coisa Ou do pai Com algum problema Foi ficando frio E ele Um dia conversou Com o filho Meu filho O que que está acontecendo? Pai, é treinamento Irmãos O mundo não pode Nos treinar Pra ser Duros E insensíveis Não importa A sua profissão Não importa Quem você seja Diante de Deus Você precisa Ser quebrantado Aleluia Eu posso ser bombeiro Todo dia Arrancar pessoas Em pedaços De dentro dos carros Tirar pessoas Em pedaços De dentro De acidentes Não importa O que eu esteja Vendo todo dia Mas eu não posso Perder a minha sensibilidade De chorar Com quem chora De me alegrar Com quem se alegra De pedir perdão Pra quem precisa pedir De consertar Com quem precisa consertar Porque o céu Porque o céu Não está perguntando Qual é a minha profissão O céu está desejando Que eu seja Quebrantado Diante de Deus Em toda e qualquer situação Quantos querem nessa noite Quantos querem nessa noite Mais quebrantamento Querem dizer Senhor Eu quero ter uma vida Mais quebrantada E mais sensível Diante da tua presença Aleluia Meus amados Diz a Bíblia Tirarei De sua carne O coração de pedra Tirarei de vós O coração de pedra Deus está tirando Por causa dos danos causados Coração duro No relacionar Nunca cede Sempre tem razão Não houve conselhos Todo mundo está errado Só ele está certo Jesus disse Relacionado a casais E a famílias Jesus disse Marcos capítulo 10 Versículo 5 Quando lhe perguntaram Sobre a carta de divórcio Que Moisés havia dado Jesus respondeu Da seguinte forma Respondeu Jesus Moisés escreveu Esta lei Por causa Da dureza Do coração De vocês Jesus estava dizendo Sabe por que Moisés teve que ceder Uma carta ao divórcio Porque o coração Estava tão duro Que não tinha conserto Irmãos Jesus tem pessoas Que depois que ele endurece Ele vai até o juiz Ele vai até o tribunal Para separar Não tem ré Não volta atrás E se Jesus disse Que a dureza De coração Era o motivo Para a destruição De famílias Você acha que o nosso século É melhor que aquele? Hein? Não O nosso século É pior Irmãos Muitas vezes Pior do que aquele E é por essa razão Que no meio De quem nunca Poderia acontecer Está acontecendo Tantos Pessoas Pessoas casam Dali dois Três meses Desentenderam Lá um dia Já querem separar E pior de tudo Que não pede conselho Para ninguém Quando vê A pessoa já está Separada Não pediu ajuda Não pediu socorro Não foi humilde O suficiente Para dizer Eu não consigo Resolver isso Sozinha Pastor me ajuda Ora por mim Vem me ajudar Não irmãos Coração quebrantado Pede socorro Pede ajuda E o céu Vem para socorrer Quando nós vemos Que não temos forças Para lutar Sozinhos O céu Vem para nos ajudar A dureza De coração Poderia ser Tantas coisas Que Jesus Iria citar Jesus poderia citar O pecado Por exemplo Sabe por que Que o Moisés Deu carta De divórcio Por causa dos adultérios Ele não poderia Ter dito isso Poderia Por causa da infidelidade Poderia dizer Por causa das traições Ele poderia ter usado Tantos argumentos Mas Jesus usou Dureza De coração Então você acha Que Deus não quer Fazer transplante Do século XXI Ele quer Ele quer pegar O nosso coração Que vai se endurecendo Colocar um coração Novo Um espírito novo Tão quebrantado Que eu possa ser Sensível As mínimas coisas Que vão tentando Me desestabilizar Eu não deixo Satanás Pegar espaço Dentro da minha casa Eu não deixo Ele ir tomando Lugar E destruindo Aquilo que Deus me deu E aquilo que eu recebi Para tomar posse Durante toda a minha vida E que às vezes O nosso adversário Quer nos roubar Coração duro Irmãos Para entender Até as coisas Mais simples São difíceis De entender Quando o nosso coração Se endurece Em Marcos capítulo 3 E no versículo 5 A Bíblia diz Olhando ao redor Indignado E condoído Com a dureza Do coração Disse ao homem Estende a mão Estendeu-a E a mão Lhe foi restaurada Jesus estava falando isso De um grupo de pessoas Que Jesus no sábado Trouxe eles Trouxe um homem Para frente Chamou para o meio Da multidão Para poder curá-lo Mas aquela multidão Estava tão Aquelas pessoas Estavam tão envolvidas Com a religiosidade Porque era num sábado Que eles preferiam Ver aquela mão mirrada Do que ver aquela cura Quando Jesus chama O homem para frente E diz Estende a tua mão Jesus ora por ele Aquela mão foi curada O que que deveria acontecer Com um coração quebrantado Chegar para Jesus E dizer Senhor Tu tinha razão mesmo Nos perdoe Mas eles viraram as costas E foram embora Não deram a mínima Para a cura daquele homem Não se alegraram Pela alegria Daquele homem Não fizeram festa Pela alegria Daquele homem Porque o coração Daquela geração Estava endurecido Irmãos Jesus Ele trabalhou muito Para que a igreja Para que nós Pudéssemos ter Um coração Parecido com o dele É por isso que ele foi Para o Calvário E nos fez Transplantar Aquilo que era seu Para nós Queridos E é interessante Que quando a Bíblia Diz Tirarei de vós Não está dizendo assim Eu vou dar uma reformada No coração de vocês Não Ele disse Eu vou tirar O coração De pedra E vou colocar Um coração Novo Um coração De carne Não é um coração De anjo De arcanjo Ou de querubim Ele disse Vou colocar um coração De carne Porque é de carne Irmãos Deus não precisa De um super coração Deus precisa De um coração Que tenha sensibilidade Às pequenas coisas Às pequenas dificuldades Que sinta Os pequenos erros As pequenas falhas Que quando erra Sente pesar Que quando peca Sente dor Que quando vai Se afastando E passa Algum tempo Sem realmente Buscar a presença De Deus Se sinta mal Isto é coração Que Deus quer Que exista Dentro de nós Dentro de mim E dentro De você Este coração Que o Senhor Quer nos dar 1 Timóteo 2 e 5 Por quanto Há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo Homem É esse coração Do Jesus Cristo Homem Por isso que ele disse Que haja em vós Paulo disse Haja em vós O mesmo sentimento Que houve Em Cristo Jesus Quando somos Quando recebemos Esse coração De Jesus Recebemos dele Os mesmos sentimentos As mesmos desejos As mesmas vontades Para que haja Um transplante Aqui na terra Tem que haver Uma autorização E eu vou parar Por aqui Dizendo Que nós precisamos Autorizar o céu A mexer conosco A mexer No nosso interior Se de repente Eu vou perdendo A sensibilidade espiritual O desejo De buscar a Deus Que possa haver Da minha parte Uma permissão Uma concessão De dizer ao Senhor Senhor Mexe No meu coração Me dá Um coração novo Um coração quebrantado Que tenha desejo Pelas coisas espirituais Filipenses 2 e 5 O texto Destende em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Queridos Tudo que Deus quer É que começamos A sentir Vontade de salvar Pessoas Como Jesus sentiu Que a gente comece A sentir Vontade de se doar Cada vez mais No reino Como Jesus se doou Que Nós possamos ter vontade De cada dia mais Nos esvaziar A nós mesmos Como Jesus se esvaziou E que eu possa Encontrar uma forma De agradar a Deus Todos os dias Assim como Jesus Viveu uma vida De obediência Nessa terra ao Pai Que nós possamos Viver uma vida De obediência ao Pai Envolvidos No seu reino Eu quero convidar você Para ficar de pé Porque eu quero orar Neste momento Orar por cada um de nós Que está nessa reunião E que nós possamos Irmãos Fazer um autoanálise Fazer um autoanálise Analisar a nós mesmos A ceia É culto de autoanálise É culto de se De fazer uma Introspecção De olhar para dentro De olhar para dentro De nós Que você possa dizer Senhor Eu preciso que algo Mude em mim Aleluia Eu preciso que algo Mude no meu coração Eu preciso ser melhor Do que eu fui ontem Eu estava hoje de manhã Hoje de manhã Nós estávamos aqui Na escola dominical E um irmão Estava brincando Aqui comigo E dizendo E dizendo Quase todos Os pastores Que passaram Eu Tive algum desentendimento Mas não consegui Me desentender Com o senhor Irmãos Eu estou fugindo De desentendimentos Eu estou fugindo De guerras Estou desejando Paz Estou desejando Paz Eu não quero dormir A noite Pensando que estou Em guerra com alguém Não quero dormir A noite Pensando Que tem alguém Que eu prejudiquei Ou fiz mal Ou Trouxe ao seu coração Alguma tristeza Trouxe ao seu coração Algo Que lhe prejudicou Não Eu estou desejando Viver em paz Santidade E paz Com todos Sem a qual Ninguém verá o senhor Então Dentro da nossa Possibilidade Vamos viver Essa paz Que Cristo deu Para nós vivermos Uns com os outros Principalmente Dentro da nossa Fé Dentro da nossa fé Com os domésticos Da fé Com a família Da fé Nós precisamos Lutar todos os dias Para termos paz Queridos Paz Uns com os outros Que você possa Nesta noite Fazer esse exame Introspectivo Vamos orar Vamos fechar Nossos olhos Olhe para você mesmo Nessa noite E eu quero dizer E eu quero dizer a você O senhor ainda Continua mudando Corações Pastor Mas já sou crente Há tanto tempo Os judeus eram crentes Há muito tempo Mas o senhor disse Eu vou colocar em vocês Um coração novo E um espírito novo Não importa se eu tenha Cinquenta anos de fé Trinta e cinco anos Como eu tenho Mas de vez em quando Eu devo buscar Ao senhor Dizer senhor Vai curando Este coração Não deixe se endurecer Não senhor Que eu tenha facilidade De pedir perdão De perdoar Dentro da minha casa Perdi muitas vezes Perdão aos meus filhos Muitas vezes Perdão a minha esposa Imagine só irmãos Dentro da minha casa Eu preciso viver Essa paz Porque dentro da minha casa É um reflexo Do que eu estou Vou conseguir viver lá fora Então que nessa noite O Espírito Santo Te faça Fazer um exame Do seu próprio coração Vamos orar juntos Aleluia Ó senhor Nós estamos na tua presença Nesta hora Deus Nosso coração Senhor Não está exposto A nenhum dos irmãos Que estão aqui Nesta noite Ninguém consegue ver O que há dentro de mim Ninguém consegue ver A minha realidade Ninguém consegue ver O que eu sinto Ninguém consegue ver Se há amor Ódio Rancor Se há ressentimento Se há ressentimento Ninguém consegue ver O que há no nosso interior Mas diante de ti Todos aqui Estão expostos Deus Aleluia Foi por essa razão Senhor Que o salmista Orou dizendo Sonda-me Ó Deus E conhece-me Sonda-me E vê-se-se-á Sentimento Do perdão Do perdão Que seja liberado Onde precisa ser Confessado Que seja Confessado E que a vitória Venha sobre os teus filhos Sobre o teu povo Pai Para a glória Do nome santo De nosso Senhor Jesus Cristo Nós oramos E te agradecemos Senhor Amém E amém Aleluia Quantos podem glorificar a Deus E adorar ao Senhor E dizer Eu creio o Senhor Amém Amém Amém